Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas e vamos falar aí de Pyong e a Sami, sua ex-esposa agora é pessoal, o Reavit da Record mal começou que estreia agora nessa próxima segunda-feira com a Sabrina Pyong traiu a Sami no Reavit, pessoal traiu a Sami com uma ex-BBB a Sami até algumas semanas atrás já tinha roubado isso a Sami vem no story, defendeu Pyong, falou que acreditava no esposo mas isso caiu por terra, porque até na própria chamada da Record aparece a cena do Pyong traindo a esposa mostra que eles embaçaram a cena, enfim mas Pyong traiu Sami sim Sami que já alguma semana passada teve a perda de sua mãe Sami que está muito fragilizada mas ela vem nos stories, ela confirma a traição eu vou mostrar para vocês aí a foto e ela deixa um texto que o casamento dela acabou é pessoal, esse Reavit vai dar o que falar que você já teve uma traição o que mais vai acontecer, hein? vamos ficar acompanhando aí eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo e deixa aí nos comentários para mim o que vocês acharam aí dessa atitude do Pyong e Kasama, hein? até o próximo vídeo, pessoal e aí e aí Obrigado.